e aí a gente a rua da gente de uma um ângulo que eu nunca mostrei ali ó olha a saída e aí eu vou tá reclamando porque a prefeitura não não fez o calçamento mas o pessoal tá construindo as casas agora a gente aí como é que vai fazer rua se não sabe nem como é que a calçada das casas o que é chita o que é minha filha ó gente como tá o calor eu acho que não tem nem muita explicação né muito calor gente acho eu ver se eu consigo mostrar para vocês o telhado daqui de casa dá para ver tá vendo gente como as telhas tudo torta mas não é nada não é porque a casa é fora do esquadro entendeu aí o rapaz queria serra tudo eu não deixei não falei que não precisa serra não deixa aí ó gente que tarde maravilhosa viu esse pé de mamão aí não deu certo não os mamão a mulher falou que fica tudo maduro demais parece que o mamão tá cozido tô limpando a geladeira agora tô esperando descongelar mais para limpar mas ó tarde linda Deus é bom demais né gente deixa eu mostrar minha casa da minha casa não nossa casa daqui do lado para vocês verem a gente já vendo a construção falta pouquinho aqui ó dali para aquela marca ali é só poucos blocos eu vou mostrar a rua para vocês o outro horizonte lá ó tá vendo gente eu tô falando martigando assim que eu tô eu tô comendo arroz cru e de vez em quando eu gosto aqui gente é um quintal de uma casa que tem aqui do lado acaso aqui ninguém usa a casa desativada e ao fundo da casa da gente tá vendo aí olhando assim parece que o quarto é pequeno aqui a construção abandonada quantos filhos não já foram feitos nessas construçãozinha aqui de madrugada na calada em oi gente boa semana a todos eu tô aqui almoçando e aí e aí o suquinho de uva do jeitinho que eu gosto o Ricardo tá almoçando lá em cima é Ricardo ontem não tem muito bem não viu a gente não sabe se se é dengue hoje ele vai ser o melhor foi até trabalhar é aqui ó esse lado de cá comida foi que eu fiz para ele que foi frango frito arroz milho e os temperinhos assim margarina ficou parecendo comida de shopping shopping e o lado de cá já é mais o nordestino o que é busco de água tem feijão lima no tirão e aí o óvão barulho é o ventilador tá e aí Minha mãe me deu esse bucho Aqui, ó Tem mais de seis meses Eu confesso pra vocês que eu nem Nem achava que esse bucho ainda tava bom Mas tava assim Ó, que abo Hummm Gente, como é que tá o calor aí na terra de vocês que é aqui Só Deus vai ter misericórdia, ó Quando eu fui na casa de mãe Só tava falando pra ela, ó Quando a trovoada desse calor chegar vai acabar com tudo Hummm Buscadourinho gostoso Eu estou de microfone Esse microfone Foi o G que me deu E o Jô Bastante tempo já Aí Eu lembrei Tá aguardado Boa Estou me dando som O som é ruim Deu uma bacada mais na janela ali Ó Tem um amigo meu Ele tava com depressão Ele assiste meus vídeos E dizia pra mim que melhorava muito Dá depressão Acho que esse aqui é o tratador Tá não Aí quando foi ontem eu falei, ó Amanhã vai ter vídeo Vai ter vídeo Ele me disse uma coisa que eu fiquei tão triste Ele falou assim Ah, não tô assistindo mais esses negócios não Porque eu já me curei Eu fiquei triste, né Mas Eu entendo também, né Mas Fiquei triste Pós-prato tá lavado A roupa também A casa tá limpa Aí eu vou descansar Eu vou me deitar um pouquinho Minhas pernas tá doendo O marido José me chamou pra ir lá No pia Que acho que ela vai me dar empim Aí Eu filmo ela me dando uma empim Ainda passa na casa de adulto E de mãe também O último Último quiaba O último quiaba O último quiaba Onde eu passar Eu passo fazendo um vídeo Um Um Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não posso ir para longe ainda, mas lá vou gravar muito. Aguardem. Vamos lá. 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 Vamos lá.